A história que a gente vai contar hoje acontece aqui em Cruzeiro, no interior de São Paulo. Uma iniciativa muito bacana que tem alimentado a esperança das crianças nesse período tão complicado. Por isso a gente conversa com a Fabiele. Fabiele, explica pra gente de onde veio essa ideia de levar esse alimento que as crianças tanto gostam, os hambúrgueres, os lanches, nesse período aí de quarentena, de isolamento social. Então, esse projeto surgiu no dia das mães, né? Que a gente queria homenagear as mães. Então, que mãe que não gosta de ver o filho feliz, né? E diante de tudo isso que a gente está passando, nós pedimos através das redes sociais para as mães marcarem criança carente, né? E foi bem legal. Nós entregamos no início 50 lanches. E depois disso, uma amiga minha que mora fora do Brasil achou legal e se juntou ao meu projeto. Realmente, pegamos essa causa com muito carinho. É uma iniciativa que foi chamando outras pessoas em um momento complicado, né? Todos sabemos, eu sou aqui de Barcelona, né? E são iniciativas que, claro, socialmente já começamos aqui. E quando vi essa iniciativa da Fabiele, decidimos nada de seguida, abraçar essa causa e poder aportar também o nosso grãozinho de areia. As crianças amaram, né? Porque crianças que não gostam de um lanche. Eu costumo falar que eu vejo meus filhos comerem e eles ficam muito felizes. Então, crianças, às vezes, recebem doação de arroz, feijão, mas de hambúrguer eu achei que eles ficariam felizes nesse momento que está tão complicado para eles, né? E imagino que com isso você montou aí, como você disse, uma força tarefa para cumprir tudo isso, né? Na primeira vez foram mais 50 lanches. Hoje, normalmente, quando você entrega... Nós já entregamos 160 lanches, né? E hoje nós vamos entregar mais 60. Ou seja, é pelo menos aí 50, 60 crianças que têm num dia da semana ali um alívio, alegria. Um momento saboroso, né? Um momento de... Porque quando a gente come, né? O alimento nos dá prazer, né? Um momento saboroso e dentro de casa, né? Que a gente vai até a casa deles levar para eles. Se cuidando. Então, agora a gente vai acompanhar uma entrega, então. Pode ser? Vamos lá. E aí, quando chega esse momento da entrega, né? Poder ver a alegria das crianças quando recebem, né? Ver essa movimentação aqui em volta. Qual que é o sentimento? Qual que é essa sensação? Ah, o sentimento é de gratidão, né? Porque não tem preço que pague, né? O olhar sincero deles, né? E poder trazer um momento saboroso para eles é muito importante. É muito gratificante para nós. Quanto mais pessoas puder fazer, né? Pelas crianças que tanto precisam, né? E a alegria da criança não tem preço. Música Música Música